Há um povo procurado por Deus, em meios moradores da terra. Não é o mais pobre, nem o mais rico e nem o mais crente. Não é o que prega, nem o que ore, nem o que chora. Mas este povo procurado pro Senhor, é exatamente um povo adorador. E não adora só de boca para fora, e nem de gestos para o homem agradar. Este povo que refiro na verdade, adora Deus em espírito e em verdade. Adora na bonança ou na falta do pão, adora na alegria ou na tripulação. Adora de joelhos, adora Deus de pé, adora na igreja ou onde estiver. Adora, 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 adora onde estiver. Adora, adora, adora aonde estiver. Pois verdadeiro adoradores mencionado, nas escrituras, santa palavra de Deus. Não teve medo neste mundo que impedisse suas orações de chegarem até a Deus. Não foi fornalha, nem espada, nem leões que impedia a oração dos campeões. Mas quando é hora de partirem desta terra, eles morrem adorando e não se entregam. Adora na bonança ou na falta do pão, adora na alegria ou na tripulação. Adora de joelhos, adora Deus de pé, adora na igreja ou onde estiver. Adora, 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 adora aonde estiver. Adora, 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 adora aonde estiver.